Esse fúzio de pulso tá muito chato, cara Tá bem, pega aí, velho Que é só de ser legal Mano, vou fazer o skate, velho Vai lá, faz, hein Faz Olha lá Caralho Boa, Dan Boa, Dan Caralho, mano Caralho, meu maluco, sumiu ali, velho Ai, velho Vou gravar isso aqui, velho Fazer o skate Caralho, sumiu Ai, mano É, mano, isso é muito bom Tá doido, velho Tá doido, velho